Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E olha só, gente, o luxo que está essa videoaula de hoje. Já quero te convidar aí a se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí no canal, você que ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, assim, sempre que tiver conteúdo novo, seja de crochê ou pintura, o YouTube vai estar enviando aí pra você. Deixa aí o seu like, tá? Seu comentário, porque ajuda muito no engajamento do vídeo, ajuda muito o nosso cantinho a crescer. Se gostou do vídeo, compartilha aí, tá bom? Nos seus grupos, com seus amigos, famílias. Hoje nós vamos estar pintando o último projeto da nossa apostila mista, gente. E olha o luxo que é esse projeto. Eu quero estar pintando ele depois com outras cores. Eu risquei ele nesse plano, olha, que já tem o passo a passo desse barrado aqui no canal, que está um sucesso, gente. Olha o luxo que está esse barrado. Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo. Depois que eu risquei, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga lá no Instagram, tá bom? As meninas já sabem com antecedência as cores que foi usado aqui nesse projeto, porque eu postei lá no Instagram. E a cor escolhida pra esse bule foi o azul. E como eu já tinha arriscado ele no barradinho rosa, então eu trouxe as rosas na cor de rosa, né, pra ficar combinando aqui com o meu barrado. E ficou muito, muito lindo, gente. Olha o luxo que ficou ele em azul com dourado. As rosas em tons de rosa. Ficou muito bonito. Depois eu quero estar pintando ele, o bulezinho rosa, né, pra mim, porque esse aqui não é meu. Está pintando o bulezinho rosa pra mim. E outras cores também, tá? Então, deixa aqui nos comentários qual é a cor que você gostaria de ver ele. Aí eu vou estar trazendo o passo a passo só do bule, tá? Porque ele é uma pintura bem longa. Vou estar trazendo só do bule e depois só da rosa. Porque assim fica vídeos específicos, né, com as cores do bule. Porque, gente, ele tá muito lindo, né? Ele tá muito, muito lindo. Esse foi um dos projetos que eu escolhi, né, pra essa postila. Assim, o formato, o jeito, o estilo, né, com a peça, no caso. E o Rogério arrasou. Agradeço muito, Rogério, por ter me dado a oportunidade de estar pintando esse trabalho aqui no canal, né? Essa postila. Se você ainda não adquiriu a sua postila, gente, é a postila mista, tá? Eu vou estar deixando o contato do Rogério aqui na tela pra vocês. E também na descrição do vídeo. Chama ele lá. Adquira aí a sua postila. Dá uma navegada aí na playlist. Todas as videoaulas da postila estão aqui no canal, tá? E você pode estar acompanhando o passo a passo bem detalhado, bem devagar. Você que é iniciante vai conseguir pintar sim, tá bom? Mas assista o vídeo até o final. Eu vou estar disponibilizando os links das duas outras partes aqui na descrição do vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram, tá? O próximo trabalhinho eu vou estar postando lá também uma caixinha de perguntas com a cor que você quer ver o próximo bule. Então acompanha lá o Instagram também, tá bom? Vamos lá? Vou estar deixando agora a listinha de cores e pincéis que eu usei nessa pintura. Tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos lá, meus amores. Dando início aqui a nossa pintura, eu vou estar utilizando aqui o Condor 462 nº 4, tá? Um pituar pra gente estar fazendo o fundo aqui da nossa pintura. As cores que eu escolhi aqui um pouquinho do clareador. Amarelo BB, verde BB e rosa BB, tá? Tonalidades assim bem suaves, bem clara. Vou começar aqui com o clareador, tá? Não vou passar muito, gente. Só um pouquinho porque a minha cor já é muito suave. Eu não vou expandir muito ela pra fora da... Pra longe assim do projeto, sabe? Vai ser mais próximo mesmo, então vou colocar um pouquinho só pra me ajudar a espalhar aqui. Vou pegando, ó. Eu fiz uma linha, tá vendo? Bem na pontinha da rosa. Ó, bem na pontinha da rosa. Que é pra separar aqui o que faz parte do meu chãozinho. E o que faz parte do fundo. Deixa eu posicionar aqui. Isso assim fica melhor. Eu vou trabalhar um lado. Depois eu trabalho o outro. Ó, a minha rosa, ela vai ser rosa. Cor de rosa. Então, eu vou colocar... Vou começar com o amarelinho. Aqui da pontinha da rosa, ó. Com o amarelo BB. Vou passando, ó. E vou trazendo essa tinta pra fora, ó. Vou levando ela pra fora. Vendo? Vai ficando bem suave, ó. Eu vou entrar com um pouquinho do verde. Ó, eu posso trazer ele um pouquinho aqui pra cima do amarelo. Pra não ficar aquela divisãozinha, ó. Ó, vou puxar. Só limpando o pincel, tá vendo? A tinta mesmo ficou aqui, ó. E vou puxando, limpando o pincel, ó. Movimenta bem, movimentos circulares. Pra não ficar aquela mancha assim, sabe? Já entro com um pouquinho do rosa. Ó, aqui. E vou puxar. Ó. Ó. Esse fundo, ele vai ficar mais assim, ó. Na lateral, tá vendo? Pegando da tampa aqui, ó. Mais pra baixo. Eu não vou levar ele muito cá em cima, não. Só a sujeirinha do pincel, ó. Que eu descarreguei aqui em cima. Mas nem aparece, tá? Nem aparece. Vai ficar mais aqui nas laterais. O meu fundo. Ó. Descarrega aqui o pincel. Esse ladinho está pronto. Vai ficar um fundo bem suave, tá? Vamos aqui pro outro lado. Eu posso seguir a mesma ordem lá. Rosa, verde, amarelo. Posso estar mesclando. Eu vou seguir a mesma. Então, eu vou vir com o rosa. Ah, aqui eu não passei clareador. Mas deixa eu descarregar aqui. Vamos lá. Com o clareador, vou vir. Vou passar um pouquinho. Vou começar aqui onde eu vou colocar o rosa. Porque o meu pincel está sujinho de rosa. Um pouquinho. Ó, um pouquinho. Volto aqui com o rosa. Ó. Vou trabalhar aqui dentro. O próximo é o verde. E o amarelo. Vou pegar aqui um pincel menor. E vou vir com o rosa. Vou pintar esse espacinho aqui dentro, ó. Ele faz parte lá do fundo. Posso vir com uma isquinha do rosa. Bem aqui, ó. Sem levar muito, ó. Só na pontinha aqui. No chãozinho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar um pouquinho do clareador. E vou trabalhar com o musgo claro verde, musgo claro, caque e um pouquinho do sépia, tá? Então, eu vou vir com o meu clareador. Mais próximo dos elementos. Não vai ser um fundo extenso também, tá? Por isso, eu já coloquei meu projeto bem próximo já ao meu barrado. Vou passando um pouquinho. Que é só pra mim auxiliar na... A trazer a tinta. Tá? Ó, passei o clareador. Vou vir com o verde musgo claro. Vou pegando, vou batendo aqui no pratinho. E vou vir, ó. Puxando. Colocando mais próximo dos elementos e puxando pra fora. Ó. É. É. Vamos lá. Vamos lá. Passa pro outro lado, filho. Daniel acordou, gente. Aí, quando ele acorda, ele vem, quer pra dar carinho, quer pra dar cheirinho, pra dar abraço. Ó, fiz toda essa parte aqui com o verde musgo claro, tá? Que é a minha cor mais clara. Agora, eu vou trocar meu pincel. Vou pegar um pintuá menor, aqui no caso é o 462 número zero, tá? Se tu tiver um menorzinho, melhor ainda, pra fazer os cantinhos. Vamos lá, vou vir com o caque, que é a nossa cor secundária, um pouquinho mais escuro do que o musgo claro. Nós vamos pegar os dois cantinhos, dar uma puxadinha, a varredinha pra fora, marcando a sombra, tá? Nosso chãozinho é verde musgo claro e a sombra aqui a gente vai marcar com o caque. Depois, eu vou vir com o sépia e reforçar alguns pontinhos. Ó, puxando pro ladinho, tá? Ó. 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 E aí Obrigado. 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 Ó, feito isso, agora a gente vai vir trabalhar com o sépia, com o pincelzinho chato. Aqui eu vou usar o pincel de número 6, tá? Pra trabalhar. Eu vou pegar um pouquinho do sépia, ó, por baixo da folhinha. Marcando bem essa sombra. Vou fazer um leve contornozinho. Aqui, ó, bem nessa dobra, tá? A gente deixa um pouquinho mais marcado. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por baixo, ó, da folhinha, faz a dobrinha, ó. Vamos lá. 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 Pronto. Com o nosso chãozinho já pronto, nós vamos começar a pintar. Eu vou começar a pintar tudo que está embaixo primeiro. Então, eu vou pintar a toalhinha, a rosa e depois a gente pinta o bolo, tá? Vou pintar a nossa toalhinha, a rosa e o bolo. Nossas rosas serão rosas, tá? Cor de rosa. E o meu bolo aqui eu vou pintar em uma tonalidade de azul. Quero agradecer às meninas e meninos que comentaram, tá? Lá nos stories do Instagram. E teve três votos azul, dois votos rosa, um voto rosê, branco, verde. Então, eu vou estar trazendo todas essas cores. Por isso, meu fundinho bem suave ali já com azul, com rosa, com amarelo, tá? E vou usar aqui o branco na minha toalhinha. Vou usar um pouquinho do cinza lunar. Minha toalhinha vai ser branca. Vou usar aqui, vou subir aqui um pouquinho. Vou usar o meu pincel número 12 pra fazer o preenchimento aqui, ó, com o branco. Se você quiser passar um pouquinho do clareador ou do diluente, tá? Pra umedecer um pouquinho. Porque minha tinta, ela está um pouquinho grossa. Então, eu vou usar um pouquinho do meu diluente aqui. Minha mesinha hoje tá balançando mais do que os outros dias. Vou colocar o meu pé aqui de apoio pra ver se ela não balança tanto. Ó, passando um pouquinho do diluente só pra facilitar aqui no deslize da minha tinta. Assim, o meu pano não vai usar muita tinta, né? Não vai consumir muita tinta. Ó, pra fazer o preenchimento. Vou preencher toda a minha toalhinha aqui, então, de branco, tá? Essa bordinha aqui, eu vou deixar ela sem preencher. Porque eu vou pintar ela de outra cor. Mas o restante aqui eu vou preencher de branco. Preenchei de branco, vou vir aqui com o meu cinza claro. Vou começar a sombrear aqui, ó, por baixo da maçã. Por baixo da minha folha. Vou fazer aqui minha primeira sombra com o cinza claro. Vou fazer aqui minha folha. Ó, trabalhei com o cinza claro. Aqui eu tenho uma dobra, né, do meu paninho. Meu risco aqui meio que se perdeu aqui. Mas, ó, temos uma dobrinha aqui. Eu coloco o cinza claro e puxo pra cá, ó. Ó. Aí, no projeto, nós temos dois risquinhos. Eu coloco aqui, puxo pra cá. E do outro lado, puxo pra lá. Agora eu venho com o cinza lunar. Vou trocar aqui meu pincel. Vou pegar o número quatro. Porque é só nos cantinhos que eu vou trabalhar com o cinza lunar. Um pouquinho a tinta, ó, que eu vou pegando. Tá bom. Então... Obrigado. Ó, vou pegar um branco, limpo o pincel, tá? Pra tirar o cinza. A gente vem marcando bem aqui essa luz, a dobra, né, do pano. Vamos pintar a bordinha. Com o pincel número 4, eu vou vir aqui com a minha cor turquesa e vou preencher a bordinha da minha toalha. Olha só, preenchi com o turquesa, vou vir com o filete e vou fazer uns detalhezinhos aqui, ó, com a minha cor branca. Vamos lá. 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 Obrigado. Eu fiz no azul uma lista branca. E no lado branco, eu vou fazer uma listra com azul, tá? Que no caso é o turquesa, tá? Bom, a minha toalhinha vai ficar assim, tá? Não vou estampar ela com nada mais, só assim. Achei que ficou bem delicadinha, né? E vai combinar com as cores que eu vou usar aqui em cima. Vou vir agora aqui com o meu verde bebê, pincelzinho de número 4. Vou cortar aqui a minha folhinha, vou puxar o verde bebê pra cima. Com a menta, eu vou fazer pra baixo. Vou pegar o meu verde oliva, vou cortar aqui a minha folhinha. Eu vou puxar pra cá. Eu vou pegar o meu verde bebê pra cima. Venho com a erva doce. Vamos pra outra. Essa outra aqui, eu vou colocar a minha luz pro lado de cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, o menta. Cortei aqui. Vamos preencher este lado. Aquela ali era pra não ter colocado pra cima também e acabei aqui. Com o meu verde bebê, eu vou cortar aqui, vou puxar pra baixo. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, com o verde oliva, a gente corta e vai puxar, ó, pra cima, o lado do verde menta. Venho com erva doce. Venho com erva doce. Venho com erva doce. Venho com o verde oliva. Vou marcar aqui, ó, por trás da minha rosa, deixar mais escuro e vou dar uma puxadinha pra cá. Venho com erva doce. Venho com erva doce. Venho com erva doce. Venho com erva doce. Então, se você não tiver o rostinho de boneca, você pode estar utilizando o rosa bebê, tá? Que seria a cor que eu iria estar utilizando aqui. Vou começar preenchendo aqui. Rosa chá. Essa pétala vai ficar um pouco mais escura, porque ela está bem aqui atrás, né, do meu bulho, então, acaba que vai ficar um pouquinho mais escura. Ó. Assim. Vou vir com púrpura. Ó. 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 Vamos para essa outra aqui. Venho com o rostinho de boneca na bordinha, ó. Já entro com o rosa chá. E venho com o púrpura. Um pouquinho púrpura, tá? Porque à medida que a gente vai vindo para fora, nossas pétalas vão clareando. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho. Um pouquinho mais, ó. Lempo meu pincel e volto com o rostinho de boneca na bordinha, ó. Vamos aqui ao outro lado, um pouquinho do rostinho de boneca aqui. Está por trás da minha alça. Então, não vou colocar muito. Já entro com o rosa chá. Vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. Vem aqui em cima com ele, ó. Venho com o rosa chá. Marco aqui esse integradinho pra não ficar aquela divisão, ó. E completo o preenchimento com rosa chá. O vinho eu vou colocar bem cá embaixo, ó. Sem cobrir todo o púrpura. Limpo meu pincel. E vamos fazer nossas pétalas aqui. Começo fazendo essa maior. Vamos. 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 Vamos lá. Aqui eu já pego um pouquinho do rosa chá pra fazer menores aqui dentro. Vamos pintar essas de fora, já pintando essa região aqui. Venho com o rostinho de boneca, ó. Entro com o rosa chá. Entro com o rosa chá. Entro com o rosa chá. Venho com o púrpura. E vamos definir isso aqui. Entro com o rosa chá. 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 Obrigado. 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 Nossa rosa menor está prontinha. Estou se colocando, ó, umas pétalas. Menores. A gente deixa ela mais cheinha. Vamos pintar o nosso bule. Vou usar aqui a tonalidade de azul, que foi a cor mais escolhida lá nos stores. Então, está aqui, ó, turquesa, azul mar e azul turquesa. A gente tem diferença, tá? Turquesa, azul turquesa. Turquesa é bem clarinho, tá? Turquesa, azul mar e azul turquesa. Trouxe essas tonalidades de azul, né? Vamos lá. Vou começar aqui o meu preenchimento com o azul turquesa, ó. Que é a minha cor mais clara. Se você não tiver essas cores, você pode estar montando aí, tá? As suas. Pega uma bem clarinha, uma média e uma mais escura. Aí, tu segue o passo a passo aqui. Ó, vou vir com o mais claro. Tô usando aqui o pincel de número 10, tá? Eu vou fazer o preenchimento dessa parte aqui do bico. Ó, essa parte de cima. Ó. Ó, preenchei aqui com o turquesa. Vou vir com o azul mar. Nessa parte aqui, ó. Nossa, o bico está um pouquinho atrás, né? Então, faz um pouquinho de sombra aqui, ó. Então, eu venho com o azul mar. E aqui, ó. Soba um pouquinho pra lá. Vou pegar lá do bico. E puxar um pouquinho. Com o azul mar, ó. Eu tô usando o 10 aqui, mas você pode estar usando o menor, tá? Sem problema. Vou até trocar, gente. Vou pegar o 8, porque eu acho que com o 8 eu vou me sair melhor. Vou vir com um pouco do branco. Eu vou iluminar aqui, ó. Sem chegar lá no bico, ó. Ó. Tira, vai limpando o pincel. Tira essa divisão. Vou vir com o azul turquesa, que é a nossa cor mais escura. Ó, aqui por trás. Pega pouquinha tinta. E vou marcar aqui minha sombra. Soba um pouquinho pra cá. Ó. Uma isquinha de nada lá no bico. Vamos preencher a parte de baixo. Vou preencher com o turquesa, tá? Toda essa partezinha aqui de baixo, deixando o meio que vai ser dourado. Ó. Preenchi com o turquesa. Vou vir com o azul mar. Vou começar a sombra aqui por trás da maçã. Vou começar a sombra aqui por trás da maçã. Vou vir com o azul mar nessa parte de baixo, ó. Venho com o azul turquesa e vou marcar a profundidade aqui da sombra. Vamos lá. Obrigado. Aqui eu vou pegar o pincel número 4, pra mim auxiliar aqui no bico. Com o branco. Vamos lá, com o pincel número 4, nós vamos pintar o dourado. Vamos lá, pincel número 4, vou preencher aqui com o amarelo ouro. Agora eu fiquei em dúvida se estava gravando ou não, porque eu apertei aqui pra voltar, nem vi se estava gravando ou não. Vamos lá, pincel número 4. Amarelo ouro, venho com o siena natural, ó, pegando aqui por detrás do pico, vamos começar a sombrear esse aqui. Vou pegar um pouquinho do caramelo. E uma isquinha do sépia. Gente, eu tô em dúvida na real se aqui embaixo pegou ou não. Mas se não tiver pegado, eu preenchi com o turquesa, tá? Preenchi com o turquesa. Depois trabalhei a sombra aqui, ó, com o azul mar, tá? Até que assim, vim aqui com o azul mar, o bico e desci aqui, ó. Aí ficou esse meio aqui, sem sombra. Vim com o azul turquesa, marquei a sombra aqui por trás da maçã, ó, entre o bico aqui, na pontinha e na barriguinha. E passei o branco, tá? Eu tô na dúvida aqui, porque a gente vai pausando, né? Ó, um pouquinho do sépia aqui. E na hora que volta, eu esqueço. Se eu voltei, se eu pausei. Já perdi um dia de gravação assim. Quando eu apertava pra gravar, eu tava pausando. E quando eu apertava pra pausar, eu tava gravando. Ou seja, minha gravação ficou uma... Só por Deus, ó. Coloquei um pouquinho de sépia no bico. Aí nessa parte aqui, ó, ficou só o amarelo ouro. Aqui eu vou vim com o branco, nós vamos iluminar. Ó, vamos colocar o nosso brilho aqui, né? Ó, com o branco. Que é mais uma... Ó. Agora a gente deixa o bico e vamos pegar a alça. Que também passa, né, por trás. Eu gosto de pintar tudo que está atrás primeiro. Eu vou continuar aqui com o pincel de número quatro. Eu vou preencher, tá? Toda essa... Esse detalhezinho aqui. Essa parte da alça até aqui, ó. Com o turquesa. Que é o nosso azul mais claro, tá? Seguindo essa ordem aqui, gente. Vocês podem pintar ele com a cor que você escolheu lá nos stories. Verde, aí tu vai pegar um verdinho mais claro. Um verde médio, um verde mais escuro. Rosa, você pode pegar o rosa bebê. Rosa chá. Rosa forte, rosa escuro. Ou púrpura. Amarelo, você pode usar aí o amarelinho mais claro. Amarelo ouro. Siena, tá? Então, você... A regrinha é uma cor mais clara. Uma cor média, né? E uma cor mais escura. Seguindo a mesma paleta, né? Se você tá trabalhando com azul, é a família do azul. Ó. Preenche. Tá? Tá bem clarinho, mas eu consigo ver o risco que eu tenho aqui no meio, tá? Vou agora com o meu azul mar. Vou começar, ó. Por trás aqui do meu bule. Ó. Marcando a nossa sombra, puxando, ó. Pra lá. Aqui nessa parte de dentro, vou colocar minha sombra, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou puxar pra baixo, ó. Vou fazer assim que vai ficar mais fácil pra você entender, ó. Preenchi toda essa parte aqui. Aqui, ó. Vou colocar até mais em cima, ó. Meu azul. Vamos com a nossa cor mais escura, que é o azul turquesa. Aqui dentro, ó. Ó. A gente puxa. Lembra que a gente tem um risquinho bem aqui, né? A gente puxa, ó. Do lado de cá do risco. Vou voltar aqui com o meu azul, com o turquesa. Ó, definindo aqui o meu risco, ó. Que vai passar bem aqui. Olha que lindo, gente. Vamos com o branco? Ó, aqui. O branco é uma tinta que se ele fica muito tempo aberto, ele cria uma nata por cima. Aquele risquinho que temos aqui no projeto, ele vai ser dourado. Só que eu vou esperar dar uma secadinha aqui, porque como eu pintei tudo em azul, se eu colocar o amarelo ouro aqui agora, vai ficar verde. Porque o amarelo com o azul fica verde, né? Então, eu vou esperar dar uma secadinha. Enquanto isso, eu pinto o restante da alça e depois eu venho colocando o dourado aqui. Vamos lá, eu vou usar aqui o meu pincel número... Como que é esse aqui, gente? Número 8, tá? Pra fazer o preenchimento dessa parte de dentro aqui da minha alça, ó. Toda essa parte aqui de dentro, até cá na bolinha. Olha só. Preenchi, tá? Com o turquesa. Pincelzinho número 8. Eu vou vir com o azul mar, vou começar a sombrear aqui. Eu vou subir aqui, ó, por dentro. Eu vou subir aqui. Venho com o azul turquesa, que é a nossa cor mais escura. Vem, ó, por dentro. Vem. Vamos. Vem. Obrigado. Aqui eu vou pegar o pincelzinho 6 pra trabalhar aqui. Vamos vir com o branco. Vamos vir com o branco. Eu iluminei aqui e um pouquinho aqui, ó, bem no meio. Vamos lá. Agora a gente vai preencher o outro lado da mesma forma. Vou preencher todo o outro lado com o turquesa. Olha só, preenchi com o meu pincel de número 8, a restante da minha alça com o turquesa. Vou vir agora com o azul mar, ainda com o pincel número 8 nessas partes maiores. Por trás aqui, ó, do meu bule. Troquei aqui pelo 6. Troquei aqui pelo 6. Obrigado. Ó, agora aqui o azumar pro lado de fora, ó. Até mais ou menos essa altura aqui. Ó, agora aqui. Vou vir com o azul turquesa. Ó, agora aqui. Ó, agora aqui. Ó, agora aqui. Ó, agora aqui. Ó, agora aqui, ó. Ó, nessa parte a gente também vai ter o azul turquesa, só que mais suave, tá? Vou escurecer um pouquinho mais esse daqui de dentro. Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Vou limpar o pincel. Vou limpar o pincel, vou vir com o branco. Vou começar aqui por baixo, ó. Ó, tá? 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 Iluminando, ó, com um pouquinho do branco, tá? Em cima do nosso turquesa, a cor mais clara do azul. Aqui eu coloco um pouquinho, ó. Vou vim com a minha cor mais escura, do azul, só pra poder consertar aqui. Vou vim com uma isquinha do branco. E vou dar uma iluminadinha aqui só pra fazer a divisão de uma da outra, ó, um reflexo. Aqui eu vou vim com o meu pincel 0, 421 da Condor, e vou colocar o meu dourado. Você pode vim, ó, fazer, nem o risquinho primeiro, e depois tu vem, né, ó, pintando. Marelo ou ouro. Marelo ouro. Obrigado. Obrigado. O ouro, sirena, siena, um pouquinho do caramelo. Uma isquinha do sépia. O branco. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou vir com o amarelo ouro. E vamos pintar todo o nosso tracinho que temos aqui, tá? Daqui até lá na ponta. Olha só, pintei aí com o amarelo ouro. Venho com o siena natural. Como essa aqui é a parte mais escura, né, da nossa alça. Eu coloco o siena natural, que é onde vai ficar mais escuro, ó. Aqui na ponta também. Vou vir com o caramelo. Colocar ele, puxar um pouquinho, dando uma dourada a mais aqui. Limpa, venho com um pouquinho do sépia. Marcando bem aqui a sombra, ó. Dou uma puxadinha. E aqui também. Limpo o pincel e venho com o branco. Colocando o brilho. Bom, o bico e a alça pintadinhos. Agora vamos para o corpinho do nosso bôlei.